Se você ligar a sua televisão no meio da tarde e começar a trocar de canal, muito provavelmente você vai ver um monte de programas sensacionalistas com apresentadores gritando, chutando o cenário, chutando a mesa, quebrando tudo e tentando te convencer que os crimes acontecem sem parar e que a sociedade é bem pior do que ela realmente é. Se eu te disser que isso não acontece só no Brasil, não vai ser nenhuma surpresa. Mas e se eu te disser que isso acontece há muito tempo atrás? Bem mesmo antes do rádio ou da televisão existirem? Nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre algumas ocasiões em que o crime foi vendido como entretenimento. Meu nome é Guilherme Dobristop, eu sou professor e mestre em História e esse daqui é o História Fora de Foco. Primeiro de tudo eu não vou falar aqui nesse vídeo sobre como começou esse tratamento sensacionalista dos crimes pela mídia, principalmente porque é difícil traçar um começo realmente exato. Mas se a gente pensar que o primeiro assassinato que aconteceu foi o assassinato de Abel por seu irmão Caim, cara, com certeza já tinha alguém comentando aquele crime, espalhando ele por aí, fofocando e dizendo que Caim devia ser punido severamente, morto e até mesmo linchado. Também com certeza já tinha gente dizendo que a sociedade estava bem pior do que ela era antigamente e que tinha saudades da época do Jardim do Éden. Mas vamos deixar um pouquinho de lado essa coisa de Jardim do Éden, Caim e Abel, que isso é um assunto para outro vídeo e vamos agora para outro lugar. Em um livro chamado A História Social da Mídia, dois caras, o Asa Briggs e o Peter Burke, nos falam sobre a importância da mídia escrita, qual foi a origem dessa mídia e também dos livros. E uma coisa interessante que esses dois autores falam é o seguinte, como os livros passaram a ser divertimento. Pode parecer estranho, mas até certa época, até o século XVII mais ou menos, divertimento era considerado você receber um hóspede na sua casa e tratar ele bem. Peter Burke e Asa Briggs deixam claro que até 1650 mais ou menos, livros não eram considerados divertimento. Só a partir ali de 1650, a partir do século XVII, é que essa coisa toda muda. E agora divertimento é outra coisa, livros passam a ser divertidos, teatro passa a ser divertimento. Ou seja, divertimento não é só tratar alguém bem quando ele vem na sua casa, é também se divertir indo ao teatro ou ler um livro. Mas mesmo antes que os livros fossem considerados divertimento, fossem considerados entretenimento, já existiam panfletos ali falando pra você sobre a sociedade e falando pra você sobre o crime. No século XV e no século XVI apareciam panfletos falando sobre histórias de crime, falando sobre sempre como o criminoso foi punido severamente. E todos eles tinham um papel moralizante, falando sobre como o crime não compensava e como o criminoso sempre eram punidos. Só que a questão é a seguinte, quando a gente tem livros passando a ser divertimento ali a partir do século XVII, mais ou menos, essa questão moralizante de que o criminoso deve ser punido vai caindo de lado. E passa-se a trabalhar cada vez mais essa sensação de como o crime é, o quão incrível ele é, o quão bizarro ele é e o quão revoltado ele te deixa. Com o moralismo perdendo seu lugar ali pro sensacionalismo, o crime passa a ser sempre narrado como se fosse algo incrível, maravilhoso, medonho, assustador, extremamente bizarro, algo que incomodava e algo que te deixava meio estranho em relação a tudo isso. Eram sempre salientadas as condições de atrocidade em que o crime foi realizado, o quão cruel foi o criminoso, sempre gerando uma revolta e sempre gerando uma algeriza por parte do leitor, por parte da população. A mesma coisa vai acontecer ali na França no século XIX. O autor chamado Jean-Yves Molière, em seu livro Camelot, em que ele fala ali sobre o surgimento dessa classe de vendedores, e como eles estão ligados à venda dos jornais, vai falar também sobre a venda de um tipo de jornal chamado Pasquim, um jornal mais barato, que não era muito periódico, mas que muitas vezes acabava descambando pra essa questão do sensacionalismo. Com notícias falsas, ou ainda notícias verdadeiras, mas extremamente exageradas propositalmente. O Leir diz que a partir de 1830, ali na França mais ou menos, começam a aparecer e se tornar cada vez mais populares um tipo de publicação mais simples, com as notícias só de um lado da Folha, e que os vendedores, esses camelôs, esses jornaleiros, anunciavam elas aos gritos, falando sobre como elas continham roubos, histórias de assassinato, histórias de sequestro, histórias de suicídio, tornando sempre essas histórias o mais sensacionalistas possíveis, aumentando elas e enchendo de detalhes desnecessários, tornando elas o mais atraente possível por um povo que estava ansioso pra receber esse tipo de notícia e pra ver o quão horrível a sociedade era e o quão bizarros eram os crimes que eram cometidos. Essas histórias de crime eram consideradas praticamente uma garantia de sucesso pros vendedores e pros autores dos Pasquins, e ao mesmo tempo elas eram muito comuns. Elas eram abastecidas constantemente pelo que acontecia ali na sociedade e também pelas execuções que eram extremamente comuns ali em praça pública. Agora, deixando também de lado um pouquinho a França do século XIX, a gente vai pros Estados Unidos ali do século XX junto de um autor chamado Gerard Jones em seu livro O Homens do Amanhã, em que ele fala sobre a origem da indústria de quadrinhos norte-americana. Nos Estados Unidos a literatura barata sempre teve bastante ligada ao crime. Com a fama de bandidos extremamente famosos e criminosos como Al Capone, as histórias de crime sempre rendiam muito. Porque a cultura do crime estava em voga e você via essas notícias o tempo todo, em tudo quanto é lugar, e queria saber mais e mais e mais sobre ela, com a maior quantidade de detalhes possíveis. Ainda assim, essas histórias eram muito criticadas. Muitas pessoas não gostavam e achavam que era bastante ruim você ter tantas histórias sobre criminosos, mas o sucesso delas era incontestável. A gente tem filmes como Alma no Lodo, ou ainda Inimigo Público Número 1, contando a história de crimes e criminosos, que eram um sucesso retumbante e eclipsavam totalmente qualquer crítica que eles pudessem ter. Nas revistas pulp, nas revistas de histórias, a gente tinha também ali a história de Dick Tracy, um detetive particular que enfrentava esses criminosos e ia desvendando esses crimes. Começa a aparecer uma série de outras revistas, uma série de outras histórias, nesse mesmo gênero, indo cada vez mais pro sensacionalismo, como, por exemplo, o detetive The Black Mask, que acabava indo nessa mesma direção do Dick Tracy. E o sucesso era tanto que os editores chegaram a comprar os direitos de um jornal vitoriano chamado The Police Gazette, em que ele narrava histórias ali da Inglaterra vitoriana, sempre dando lugar pra essa questão do sensacionalismo e do crime. Essas imagens que eu tô passando aqui pra você, da Police Gazette ali nos Estados Unidos, dá pra ver que os crimes não só eram sempre, digamos assim, denunciados, mas também como sempre acabava descambando, não só pra uma representação do crime, mas sempre também pra uma questão mais sexualizada, ou seja, dando lugar também um pouquinho à questão do erotismo. Os editores decidem então o seguinte, já que as revistas sobre crime fazem tanto sucesso, e já que as revistas um pouco mais eróticas fazem tanto sucesso, por que não misturar as duas? Surgem então as Spicy Detective Stories, misturando esse gênero policial com um gênero um pouco mais erótico. Só que uma coisa que a gente tem que lembrar, a gente tá falando aqui dos Estados Unidos do começo da década de 30. É claro que tinha uma grande repreensão, muita gente era contra isso. Não à toa, muitas das revistas, como por exemplo, as Spicy Detective Stories, foram censuradas e foram caçadas e ao longo do tempo deixaram de circular. Mas mesmo que elas tivessem deixado de circular ali de início, o gosto pelas histórias de crime, o gosto pelo sensacionalismo dentro dessas mídias, já tava plantado, já era extremamente popular dentro da sociedade. Só que essas revistas Pulp que eu tô falando pra vocês, de literatura barata, que falavam sobre o crime, foram perdendo espaço ao longo do tempo ali na década de 30. Primeiro, as revistas Pulp perderam o lugar porque as histórias em quadrinhos começaram a surgir. Segundo, o gênero de crime perdeu lentamente ali espaço, porque surgia uma coisa nova. Dois autores, Joey Shuster e Jerry Segal, publicavam ali na Action Comics nº 1 o Super-Homem. Surgia, então, o gênero de histórias em quadrinhos sobre super-herói. Quer dizer, ela já existia um pouquinho antes, mas é a partir de então que ela explode. E os super-heróis eclipsam tudo que existe na sociedade, qualquer outro gênero popular entre os jovens, e a galera só quer saber sobre super-heróis, Batman, Super-Homem. E a gente tem, assim, início a grande era dos super-heróis, ou ainda, como eu gosto de falar e muita gente usa pra determinar essa época, o início da era de ouro das histórias em quadrinhos. Mas a questão é a seguinte, embora a era de ouro tenha sido um boom gigantesco, com dezenas, centenas de personagens, de super-heróis novos aparecendo, novas publicações, novas editoras, ela não durou muito. A verdade é que, com o transcorrer ali da Segunda Guerra Mundial, se aproximando pro fim dela, as histórias de super-heróis foram perdendo cada vez mais popularidade. E o que foi ganhando popularidade era um outro gênero de histórias que era muito famoso antes. Se você tá pensando nas histórias de crime, você acertou. Elas voltam a crescer e voltam a tomar conta ali do meio editorial. Começa a aparecer, então, uma publicação muito interessante chamada The Crime Does Not Pay, ou ainda O Crime Não Compensa, numa tradução meio tosca aqui feita pra mim. A questão interessante é, essa publicação era uma publicação em quadrinhos que contava a história de crimes verdadeiros. Muitos, inclusive, tirados da The Police Gazette, da qual eu falei pra vocês ali anteriormente. As histórias eram sempre muito violentas. A polícia aparecia muitas vezes, mas nem sempre eles eram mocinhos. Ou seja, o que acabava gerando uma reação não tão positiva em boa parte da sociedade, mas ainda assim despertava um interesse gigantesco nas pessoas. Ainda assim, muitas vezes a revista continha o retrato do malfeitor que cometeu aquele crime, dando um tom ainda mais realista pra essa revista. E com o passar do tempo, o gênero só foi crescendo cada vez mais. Surgiu ali, inclusive, uma publicação chamada True Crime Comics, que deixava claro que ela só mostrava crimes verdadeiros, e que em cada uma das suas páginas tava ali estampado somente crimes verdadeiros. Tudo que acontece aqui são crimes verdadeiros. Ou seja, você não tá vendo ficção, você não tá vendo uma criação de alguém. Você tá vendo o que realmente aconteceu e muitos detalhes descontinados na sua frente. Claro, sempre extremamente visceral, sempre extremamente sensacionalista, deixando o crime cada vez mais atraente, cada vez mais cruel e cada vez mais revoltante. Além disso, essa revista muitas vezes já no início retratava ali, com o traço dos quadrinhos, os criminosos que cometeram aqueles crimes, e muitos desses até eram foragidos. As revistas deixavam claro, esse cara tá sendo procurado, se você entregar ele, você vai ganhar aqui uma recompensa. Ou seja, mais do que um entretenimento em si, era também um alerta. Não que ele não deixasse de ser perigoso de uma forma extremamente sensacionalista. Isso anteriormente, eu falei pra vocês, revistas pulp misturavam também um gênero mais erótico, e isso acabou não ficando fora dos quadrinhos. Surgiram também publicações como a Crimes by Women, Ou seja, onde mulheres eram retratadas cometendo crimes, sempre acentuando muito a questão do erotismo, sempre acentuando muito a questão da sexualidade. E dentro desses gêneros de crimes, histórias em quadrinhos extremamente sensacionalistas, a que talvez tenha tido mais popularidade são publicações de uma editora chamada AC Comics, principalmente uma publicação chamada Crime Suspense Stories. E embora os crimes que ela retratasse não fossem verdadeiros, ela nem tivesse a pretensão de dizer que eram verdadeiros, eles eram sempre elaborados do jeito mais mirabolante possível, com finais surpreendentes, cheios de viravoltas e, é claro, extremamente chocantes, extremamente cruéis, extremamente provocantes ao leitor. Uma questão também que torna a AC Comics e a Crime Suspense Stories extremamente popular e extremamente importante é que ela foi uma das responsáveis, principalmente a sua edição de número 22, isso aqui que tá passando pela tela agora, nesse momento, por uma grande censura que os quadrinhos sofreram ali nessa época, o chamado Comics Code. As revistas eram tão chocantes, as revistas causavam tanto empaco nas pessoas, que isso foi uma das coisas que levou a uma grande censura ali nos Estados Unidos. Nesse momento, se proibiram histórias sobre crime, sobre sobrenatural, sobre o erotismo, sobre drogas, qualquer coisa que antes era tão popular agora estava proibida. Chegava então ao fim nos Estados Unidos a era das histórias em quadrinhos sobre crime. Embora esse gênero tenha chegado ao fim ali dentro das histórias em quadrinhos, ele continuou cada vez mais popular nos filmes, na televisão, no rádio, no teatro, até mesmo nos livros. Os histórias em quadrinhos deixaram ele de lado, mas outras mídias não. O crime continuou sempre sendo noticiado, sempre de forma extremamente sensacionalista. Eu podia agora deixar de lado os Estados Unidos da década de 30, 50 e 60 e vir pro Brasil de hoje em dia, mas eu acho que não é tão necessário. Você conhece bem a história, você já viu eles na televisão. Alguns apresentadores quebrando o cenário, outros quebrando a sua mesa, e até mesmo quebrando o dedo enquanto começam a destruir tudo, e narrar os crimes do jeito mais bizarro possível. Alguns vão muito além, alguns mostram que são criminosos ao vivo. Alguns executando suas vítimas, outros sendo executados pela polícia. O sensacionalismo e o jeito como esses crimes são noticiados se tornou algo extremamente perigoso e chegou a níveis extremamente alarmantes, porque nada mais choca. O crime passa a ser entretenimento e isso é extremamente perigoso. O que eu tentei demonstrar nesse daqui, o que eu tentei mostrar pra vocês, é o seguinte. Embora muitas vezes pareça que a sociedade tá horrível e a gente tá noticiando o crime do jeito mais bizarro possível, cara, ela não tá horrível assim faz pouco tempo. Ela tá assim faz muito tempo. E não existe aquele papo de antigamente que as coisas eram boas. Antigamente as coisas eram tão horríveis como são hoje em dia. Só que antigamente vocês se formavam nos panfletos, depois dos pasquins, depois você sabia sobre os crimes dos jornais e hoje você vê eles na televisão acontecendo quase ao vivo. Esse aqui é um vídeo que quase descambia um pouco mais pra atualidade. Embora eu esteja fuzindo um pouco disso. Eu quero ficar um pouco mais na história. Quanto mais distante de hoje em dia eu for, melhor. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram de volta, voltem aqui semana que vem. Quem sabe não tenha um vídeo mais light. Veja os antigos se você ainda não viu. Alguns deles são bem mais tranquilos do que esse aqui. E se você gostou, bem, volte semana que vem, compartilhe esse vídeo, mostre pros seus amigos, se inscreva no canal e toda aquela coisa de sempre. A gente se vê semana que vem. Um abraço.